Os deputados, membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, aprovaram por unanimidade a realização de audiência pública para debater a situação das barragens de Itaió, Ituporanga e José Boatê. O alto volume de chuva na primeira semana de maio causou preocupação na região e motivou o pedido para o encontro, feito pelo deputado Ivan Nats, presidente da comissão. Nós tivemos recentemente pouco índice pluviométrico, choveu pouco na região e já tivemos a cidade de Rio do Sul e outras regiões como Ituporanga, Itaió e é alerta. Também na região de Blumenau, que compreende Timbó, Indaial, Pomerode, que também sofre com problemas climáticos, também é alerta. E, enquanto tudo isso acontece, nossas barragens estão completamente abandonadas, tanto de Itaió quanto de Ituporanga e a de José Boatê que está completamente inativa. Então nós queremos ouvir o governo do estado para ver qual é a proposta que o governo do estado tem e tem que ser uma solução rápida, eficaz. A audiência está marcada para o dia 26 de maio no auditório da Unidave em Rio do Sul, principal cidade do Alto Vale do Itajaí e que também sofre periodicamente com as enchentes.